Olá traders mais amados do Brasil, vem que tem neném galera, saudade de vocês, hoje dia 23 de julho né, férias da criançada e alegria Ai misericórdia Os pais viajando, todo mundo contente e a gente operando né, na bolsa de valores galera, não é fácil ganhar dinheiro na bolsa Você é doença o retardado Eu aviso todo mundo sempre, isso aqui requer dedicação, muito treino e disciplina Já avisei que vai dar merda isso Tá, tô apostando agora na alta da doleta, tô compradinho com 5 contratinhos né, já bati a metinha na conta jurídica pela manhã E agora eu tô fazendo uma quirelinha, não gosto muito de operar tarde, o mercado fica totalmente errático né E quando ele engata uma escadinha contra a mão, ele pode te machucar Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes Faremos algumas operações, hoje vamos falar do Jonas Jaimovic Como é que é o nome dele? Jonas Jaimovic galera, olha aqui ó Empresário da JJ, investe, some e deixa clientes sem dinheiro, meu Deus do céu Vamos saber um pouco dessa história aí, o que que aconteceu aí, cadê o dinheiro da galera, beleza? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Chama a vinheta, vem que tem neném Tá lá galera, voltamos! Hoje galera, plena terça-feira aí, tô com um torcicolo aqui, gente do céu Não consigo nem virar o pescoço direito né E o não é essa, meu irmão Tudo caindo aqui, ó Jesus Cristo, é o senhor Vem que tem neném Galera, mercadinho hoje aqui, né Deu várias operações bacanas, né Consegui fazer algumas operações pela manhã Bull Power permaneceu a maior parte do tempo comprado, né Vamos dar um zoom no gráfico aqui A gente pode até desenhar aqui, ó Uma LTA, né Bem bacaninha aqui, ó Para os grafistas aí, vandágico, né Você é louco, cachoeira Vamos dar um zoom aqui, né E ainda ela tá titubeando nesse topinho aqui Querendo romper o topo ali no 3777,5, né E como é que tá o índice, galera? Tá nitidamente dentro de uma LTB, né Olha lá, ó Para os analistas Que são adeptos aí, né Análise técnica E eu rabisco aí uma LTA, uma LTB De fato eu não acredito em gráfico Eu acredito na origem dos dados que geram o gráfico, né Que é o TAPE READING, né E a leitura de fluxo Aonde surgem os números, né E isso sim eu acredito Eu acredito no que eu estou vendo Olha lá a doletinha já querendo romper topo, tá galera Eu não entendi o que ele falou Colocar ali no 3779 É um preço muito, muito trabalhado Historicamente falando, esse 3779 Ele é um preço muito trabalhado, tá Tô com uma dobradinha de mão aqui no dólar No 3770 É plenamente possível o dólar Dar uma queda aqui na minha cara Absorver todo esse volume de contrato aqui E bater lá no 3770 Naturalmente eu ficaria com o médio no 3772, né E aí eu protegeria com o stop de 9 contratinhos Aqui abaixo Em média 5 pontos, né Pra quê? Pra dar uma flexibilidade pro mercado trabalhar Porque se você coloca aí um stop de 3 pra 1 Ele vem, te stopa e volta e te paga Aí você, nossa Aquela, sempre aquela história, né Se eu tivesse segurado um pouquinho mais Teria saído, né Mas você nunca testa pra ver, né E quando testa, você não testa Você faz na real e toma na rabiola Aí não adianta mais, né Então galera, você tem que analisar o contexto de mercado E ter disciplina, né É igual o Warren Buffett dizia O mercado, ele transfere a grana dos traders pacientes Perdão Dos traders impacientes para os pacientes, né Então assim, aqueles que tem a mania de ficar entrando toda hora Mudando de posição Às tuas ordens Fatalmente você não sobreviverá no mercado Porque Você tem que ter paciência, né O mercado quando ele tá em deslocamento de preço Ele vai atingir um preço saudável Que corroboram com todos os players Todos os players acharam que esse preço é saudável? Bacana Vamos trabalhar nessa região Do contrário, ele vai se deslocar até encontrar uma região de preço E se você for ansioso Esse mercadinho não serve pra você Você tem que ter paciência, né Vamos analisar o contexto agora O índice tá com um acumulado de agressão Muito expressivo, né Opa Performance não, gráfico Tem um acumulado de agressão do índice aqui Extremamente agressivo Tem um acumulado de agressão aqui no dólar Né Tá, comprador Esse acumulado de agressão Deixa eu mover aqui Olha lá Tem um acumulado de agressão comprado no dólar E vendido no índice, tá Daí o motivo pelo qual eu tô comprando dólar E tô vendendo índice Romulo, mas você é maluco? Você tá comprando topo? Não, eu não sou maluco Eu opero simplesmente o que eu tô vendo, né E eu tô vendo que há uma tendência de queda de alta no dólar E uma tendência óbvia De queda no índice, tá E é por isso que eu vou vender índice aqui nesta região Tô com a dobradinha de mão aqui Vou colocar uma dobradinha de mão Então, 150 pontinhos pra trás Ok 104.050 104.150 Aqui é 100 pontinhos pra trás Ok 250 200 pontinhos pra trás Eu não acredito que vá tudo ali, tá Eu vou colocar apenas 150 Vou colocar aqui nos 104.200 pontos Uma dobradinha de mão, né Deixo ali bonitinho E vou ficar aguardando essa queda do índice Olha aqui, galera Como ele tá num pivô Gráfico Ele tá querendo romper esse pivô aqui, ó É a terceira ou quarta vez Ou quinta vez Ou sétima vez Que ele quer romper esse pivôzinho pra baixo Aqui não cai Né Então, tô vendidinho ali, bacana Tô com a dobradinha de mão no 104.200 Tô comprado na Doleta Ok No... 3.774.5 Já fez topinho lá no 3.777.5 Não soltei Eu acredito que ele vá lá no 3.779 Vou poupar alguns contratos Não vou ficar escalpelando Trend quality extremamente forte na Doleta É só ter um pouquinho de paciência Se o pudim azedar Vamos dobrar a mão aqui no 3.770 E o stop parcial Lá no 3.765.5 Eu não movo mais ordem Tá ali Meu jogo tá planejado Ou me paga ou me toma Esse é o jogo, tá Lembrando que se me estopar Me estopa parcial, né Eu vou ficar negativo E vou ficar com a posição em aberto E eu só viro o jogo quando ela virar positiva Tá bom, galera? Estão... Está lá As fichas estão lançadas Vendidinho no índice Com 5 contratinhos E compradinho na Doleta Galera Vem que tem neném O índice Eu não defini Um ponto pra sair o alvo Eu acredito que ele vá romper Galera Ele vá romper essa mínima do dia Não é possível Ele vai perder esse pivô aqui Ele vai descarrilhar Então eu vou colocar meu stop gain Ok Com parcial De 4 contratinhos No 3 No 103 e 900 Tá aqui Meu stop gain Vou colocar no 103 e 900 103 e 900 Se ele romper o pivôzinho Ele vem com tranquilidade Não acredito que eu precisaria mais do que isso aqui, galera Vamos ver como é que tá o dólar Se entrar o volume Não acredito que vá, não Vou colocar aqui no 103 e 890 Ok, galera? 103 e 890 Tá aqui o meu stop gain Que é meu alvo do índice agora Na Doletinha 3,779 Fica lá Galera Vamos lá pro assunto principal Olha que bomba, galera Olha a bomba aqui Empresário da JJ Invest Opa Amo, Augusto Fala, menino Beleza? Agora não, meu amigo Estou em live Empresário da JJ Invest Some E deixa clientes sem dinheiro Meu Deus do céu Quem é esse cidadão? O que houve? Tá lá Notícia O Globo Economia, galera Olha isso Investidores obtêm na justiça Autorização para resto De 8,2 milhões Nas contas correntes de Jonas Jaimovic 8 milhões Não é nem perto da bomba Tá? Porque parece que a bomba aí é uns 330 milhões Pelo apurado até agora, galera Que eles levantaram aí Disseram que está em torno de 170 milhões Vamos lá JJ Invest Empresário Jonas Jaimovic Desapareceu com o dinheiro de milhares de clientes Que aplicaram na JJ Que não tinha autorização para funcionar Reprodução da internet Tá? Meu Deus do céu Investidores lesados pelo JJ Invest Já obtiveram na justiça autorização Para o resto de pelo menos 8,2 milhões Que não é nada Em virtude do valor que ele sumiu Das contas da firma de investimentos carioca De seu sócio Jonas Jaimovic Mas as tentativas de bloqueio Depararam com mais de uma de dezenas De contas correntes zeradas Enquanto o empresário segue Sem responder a contatos de clientes Deixou seu apartamento, escritório E não é visto há dias Os aplicadores já entraram com pelo menos 17 processos Em quatro estados Exigindo ressarcimento do dinheiro aplicado Nos últimos dias também fizeram mais de 20 registros de ocorrência Deixa eu dar uma olhada Como é que tá aqui a operação Tamo lá, tamo vendidinho Aqui ó No índice, né? Tô com a dobradinha de mão no 104,200 Comprado na Doleta E sem pressa de ganhar dinheiro Trend quality extremamente comprado Forte direcional de alta na Doleta Tô apostando no rompimento daquele topo ali, né? A máxima do dia no 377,5 E o índice eu tô apostando Que ele vai bater nessa RT Nesse topo da RTB aqui E vai descarrilhar aqui Esse pivôzinho aqui, tá? É a minha aposta Se der errado Vou scalpelar, ok? E vou inverter o jogo Para que vocês entendam Como funciona o scalping reativo O scalping reativo Ele funciona da seguinte maneira Eu vou girando contratos, né? Comprando e vendendo Comprando e vendendo Dentro da posição em aberto E quando o mercado ficar positivo E se ele ficar positivo Eu protejo E aí eu deixo ele ir embora Olha lá Entrou um grande fluxo vendedor Do índice aqui Pode ser que ele perca com força 104 mil pontos Né? Que tá aqui, ó Tem um grande volume aqui, ó 1.200k, tá vendo? Geralmente quando há grandes volumes Nas filas Os robôs, né? Tendem a vir liquidar esses contratos, né? Eles querem vir buscar esses grandes volumes E geralmente é isso que acontece, né? O que também é uma prática comum Na bolsa, pessoal É o tal do front running, né? O que que é isso? Eles colocam grandes ordens E quando os robôs vêm buscar aquelas ordens Eles tiram aquelas grandes ordens na fila Fazendo com que o robô que já programou A quantidade de contratos que ia limpar na fila Abocanha as ordens de preço Além daquele volume, né? Ou seja, pegadinha, né? Eles colocam lá mil contratos Pra ser absorvido no 14 mil pontos Como agora E o que que acontece? Eles tiram a ordem dali E aí ela atropela as filas lá Leva o mercado lá Pra casa do chapéu, né? Bacaninha Vamos lá Tô pendurado lá no alvinho Lá, ó 103.890 É o alvo da mendigueira Vem que tem neném Vamos bater um papo aqui Nos Ames Aminovique Ames Aminovique Tá aqui o Ames Aminovique Deixa eu deixar aqui no cantinho Pra não atrapalhar a gente aqui Enquanto a gente bate um papo Tá lá as operações Então, galera Vamos lá Olha que sacanagem, hein? Quem aí de vocês aí investiu na JJ Invest? Mesmo sem autorização para funcionar A companhia Olha aqui quem é o cidadão É o Jonas Jaimovique, né? Desapareceu com o dinheiro de milhares de clientes Que aplicaram na JJ E não tinha autorização para funcionar pela CVM Galera, que complicação Não tem marmita grátis O mercado da bolsa E ainda eles estão dizendo aqui o seguinte Se o Jaimovique tivesse perdido dinheiro na bolsa Ele tava certo Ninguém podia reclamar Porque é um investimento de risco Mas acontece que ele não perdeu nada, né? Ele levou embora mesmo a grana E a galera ficou aí a ver navios, né? Porque se ele tivesse perdido Investimento na bolsa é autorrisco, né? Você já entra sabendo que você pode ganhar muito ou perder muito Então, não tem muito o que fazer E aqui tá dizendo que se ele tivesse perdido mesmo a grana Mal, mal pra vocês Não ia ter como correr atrás, né? Mas só que ele não perdeu Ele sum... Olha a galera Travou o mercado Pancada forte Pancada forte 103.965 Rompeu 104.000 Olha isso Vamos buscar o alvo da mendigueira Vem que tem neném 425 no bolso Olha lá, galera Que fantástico Vamos lá Vem que tem neném Entrou um fluxo Rompeu o pivôzinho, hein, galera? Vamos dar um zoom aqui no gráfico Performance zoom Tá lá Não, performance zoom não Gráfico zoom Gráfico zoom Olha lá, galera Rompeu o pivôzinho aqui, hein? Vamos ver se pega o alvo da mendigueira lá, ó Vem que tem neném Voltar aqui pro taper reading Olha lá, galera Alvo no 103.890 Tô fazendo parcial ali, galera Vem que tem neném Eu vou até aliviar um contratinho Tá lá Um contratinho Melhorei meu médio Vou deixar 3 aqui, tá, ó Vou aliviar mais um contratinho Vou proteger aqui, galera, ó Protegir Tá vendo, ó O jogo do scalping reativo é esse É você ficar protegido E proteger a operação, né? E coloca ela com o stop gain lá, ó Vou colocar um stop gain com dois contratos Se voltar, stop ali Já não perco tanto, ó Vamos fazendo training stops Pelo menos uns 50, 75 pontos de distância Porque ele pode voltar muito rápido, tá? Nosso alvo na doleta ainda tá imóvel Se pegar ali no 3, 779, show de bola Bater uma meta do dia com chave de ouro, né? Scalpelando com poucos contratos Máximo 4, 5 contratos É perfeitamente possível você fazer diariamente, né? Um financeiro saudável Sem se meter em rascada, né? Ou seja, ficar alavancado com 10, com 20, com 30 contratos Vai perder dinheiro Não vai sobreviver no mercado, tá? Então você tem que ter um mindset adequado Pra operar com calma, com paciência, com disciplina, né? E isso aí, você se adquire com treino Com treino, tempo de tela, né? Eu tô em busca das 10 mil horas operando o dólar, né? Sem pressa de ganhar dinheiro E é aí que você consegue obter bons resultados, né? O trader, ele tem que saber Que ser trader não é da noite para o dia Você não consegue ter um resultado Um resultado expressivo, satisfatório Operando um mês no mercado Operando dois meses no mercado Tem traders aí que operaram 8 anos Para aprender alguma coisa Como o tal do Jefferson Latos aí, né? Diz que vendia cocada, né? Na praia, aí virou trader, né? A minha história é um pouco diferente Eu era Uber, eu era peixeiro, né? Na verdade, eu trabalhei no Caio Furmatriz Aí, trabalhei no CA GESP Trabalhei também no mercado municipal Vendendo peixe com o meu pai, né? Meu pai construiu tudo que ele tinha No mercado do pescado Distribuía para grandes fornecedores Extra, Carrefour, né? Sondas, muitos mercados aí Meu pai forneceu Olha lá Stopzinho 104 104, 015 Comprado na Doleta no 3, 744,5 Então, cada um tem uma história Todo mundo pode ser trader, claro Até um pedreiro Até um borracheiro Até um Uber, como eu Era Uber Trabalhei em multinacional, galera Trabalhei em multinacional Ganhava 5 mil por mês Aí, né? E vim parar na Uber Então, assim A crise econômica Atingiu todo mundo Esse mercado é fantástico? É fantástico Você pode ganhar muito dinheiro Mas se você vier pra cá Despreparado Você vai perder muito dinheiro também Eu falo pra todo mundo Aí o pessoal vem aqui Nas ideias, né? Do Job Novik Aqui, ó Que vai ganhar 10% por mês 15% ao mês, galera Você coloca um milhão de reais Investido na mão do cara Ele diz que o mês que vem Ele vai te dar um milhão Cento e cinquenta mil Ou seja Só por ter um milhão Tá na mão do cara Você vai ganhar Cento e cinquenta mil a mais Ah, tá bom, Romulo Mas eu não ia investir um milhão Vou investir cem mil Quanto que eu ganho? Quinze mil Quer dizer Que se você deixar cem mil Na mão dele No próximo mês Ele vai te dar Cento e quinze mil Galera Não existe isso Isso é Maracutaia Das braba O que você pode fazer No mercado financeiro É aprender aqui, ó Tá aqui o mercado real Diretamente Cabovespa Com a CVM Todos os movimentos São friamente calculados Tudo monitorado Tá aqui a ordem Que você envia A hora que você envia A quantidade de ordens Que você envia Tá tudo monitorado Não tem como ter falcatrua Na bolsa Quer dizer Pera lá, hein Pera lá Às vezes a plataforma Trava E aí Dá pau Aí eles Podem alegar Podem alegar o seguinte O seu software Não presta O seu computador Não presta E se você não tem gravado As operações Que você não conseguiu Zerar Pra lá Vem que tem neném Pegou o alvo parcial Aqui da mendigueira Vamos tirar o O Jonas Jaimovic Aqui que tá só Atrapalhando Já deu Vamos cancelar Esse stopzinho Aqui, galera E vamos Fazer o Trailing stop Tô vendido Só com um Contrato, tá Vou fazendo Trailing stop À medida em que Ele vem descendo Eu vou Fazendo Trailing Não pegou O alvo Na doletinha Ainda lá No 3.779 Né Estou preocupado Né Tá perdendo O volume Aqui no bullpower E ele não Tá evoluindo Tá Tô com um stopzinho Posicionado No índice Se stopar Estamos fora Gostaria que ele Rompesse o fundo Ali pra eu Continuar fazendo Um training Mas se ele Cair mais Melhor Pra nós Tá Então, galera Essa questão Do Jonas Aí Não é só O Jonas Jaimovic Né Tem muita Gente aí Oferecendo Cursos A 5 mil Reais Dizendo Que você Vai ficar Rico Né 8 mil Reais Dizendo Que você Vai ficar Rico Não Vai Por que você Fala isso Romulo Porque eu Vivo o mercado Dia a dia E não E não é Um curso De 5 mil Reais Que vai Fazer Você Virar Chave E sim A tua Própria Dedicação E disciplina Resumindo Tempo De tela Ou seja A quantidade De horas Que você Assistir Esse mercado Os movimentos O fluxo Né De compradores E vendedores Entender Absorção Entender Ordem Iceberg Né Entender Como funciona A absorção De grandes volumes Montagem De posição Desmontagem De posição Aí sim Você vai se gabaritando Pra fazer Compro Venda No mercado Não é um curso De imersão Aí do O urso Tem até urso Trader Jacaré Trader Tubarão Trader Um monte Trader E a galera Só perdendo Grana Por que? Porque Não treina Olha lá Tô fora do índice Vem que tem neném Operações Encerradas Stop Posicionado Na doleta Vamos aguardar O Dolinha Romper topo Ali Se ele titubear Vou acabar Me desfazendo Aqui Não tô Com Muita Perspectiva Em vista Aqui Já se passaram Alguns Severos Minutos E ele não Evoluiu Pra romper Topo Com essa Queda Do índice Agora Eu realmente Estou bem inclinado Em aguardar Que ele rompa O 3.779 Ali Do contrário Eu vou capar O gato O dólar lateralizado Durante muito tempo Ele acaba explodindo Pra um dos lados Né Vai criando volume Naquela região Ali Ah Os interessados Vão se aglomerando E daqui a pouco Eles tomam uma decisão Vamos tomar esse mercado E geralmente Vai pro lado Que você Tá na contramão Tá Tô posicionado No 3.770 Tô com o stop Posicionado Também Né Ainda Acreditaria No rompimento Da máxima Mas vamos deixar Ele fluir Então galera Esse aí É Um dos Um dos golpes Atuais Aí de mercado Né Se ele tivesse perdido Dinheiro em operações De mercado financeiro Olha lá O que eu falei Ó Tá vendo ó Se ele tivesse perdido Dinheiro em operações No mercado financeiro Faria parte do jogo Olha O problema é que ficou claro Que ele se apropriou Do dinheiro E não investiu Disse o advogado Miguel Zandonade Jr 48 anos Teve gente que vendeu Apartamento Para investir E ficou sem nada Meu Deus do céu Zandonade perdeu Apenas 10 mil Mas há clientes Que relatam Um sumiço De milhões Meu Deus No maior processo Em andamento Contra a empresa No Rio 17 aplicadores Relatam ter perdido 4,2 milhões Com aplicação No Maranhão O investidor Pediu o bloqueio De um milhão De suas contas A advogada De Jaimovic Guilmar Mairovic É meio parecido Deve ser da família Hein Jaimovic Com Mairovic Ah meu filho Recorreu da decisão Mas teve o pedido Indeferido É claro né Vai recorrer com base Em que? Inútil Se for para ser advogada Para fazer uma recorrência De um pedido Imbecil Desse Que é óbvio Que vai perder Não faça né Abandona o causa Abandona a causa né Eu perdi 250 mil Olha lá ó Antes do escândalo Estourar Já havia notado Já havia notado Que algo estava errado Por causa da rentabilidade Muito elevada Ah tá Então porque injetou lá Mas A empresa passava Uma imagem de credibilidade Por meio da imagem De pessoas conhecidas É verdade Tem imagem dele com o Zico Com o Neymar Né Com a Um monte de gente Aí Meu Deus do céu O cara lesou Milhares de pessoas 170 milhões Meu Deus Esse cara vai fazer Uma plástica Aí Não vai aparecer Nunca mais Você acha que ele vai aparecer Vai nada Já Deve estar até fora do país Já Não tenha dúvidas Então galera Não acredita Em marmita fácil Vem treinar Eu falo Treina Treina Baixa o simulador Gratuito lá Quer ganhar dinheiro Vamos treinar Não dá Para ficar rico Da noite para o dia Não dá Sem treinar Não dá Ainda mais depositar Confiança na mão De um De uma pessoa Que você Cara Mal sabe Não imagina Toma um milhão Faz um milhão 150 Mas tem que ser Muito anta Para fazer isso Eu não Não consigo entender Toma um milhão Aí ó Ah não Não dá Gente Por favor Aqui Na bolsa É possível Mas é o mercado Mais difícil Do mundo De ganhar Dinheiro Fácil É possível Romulo É Não tenha dúvidas Mas requer treino Dedicação E disciplina Você mesmo Faz seu dinheiro Você mesmo Faz sua grana Mas não acredita Em qualquer conto De fadas Ainda mais Curso de cinco mil Que é meu amigo Romulo Mas por que você fala Eu tenho um aluno Que fala isso Para mim Romulo Eu paguei cinco Pau Na esbalper E não saio E não saio Do loss Amigo Eu não sei O que dizer Às vezes Eu fico até Sinceramente Eu fico Sem o que dizer Né Dá pra falar Você foi um tolo Você foi enganado Não né Queira 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 ou não queira Ele pode até Te passar uma base De como funciona O negócio Mas uma base Tem gratuita Na internet Não sei Por que você vai pagar Cinco mil Pra prender uma base Né Muita tolice Né Você De fato Pagar cinco mil Achando que vai Sair Fazer quinhentos reais Por dia Não vai Eu tô aqui Quantas horas Já Ó Desde que horas Eu tô aqui Vamos ver aqui A operaçãozinha Aqui ó Ó Abri meio dia E cinquenta e nove Tá vendo aqui ó Meio dia cinquenta e nove Agora são duas E três Duas e vinte e sete Tá aqui ó Duas e vinte e sete Dezessete segundos É isso mesmo Positivo E nós estamos aqui No trade galera E ó Fiz quatrocentos e setenta e um reais Deduzindo corretagens E emolumentos Sobra quatrocentos e vinte No bolso Isso por enquanto Porque se a doleta Perdeu três Sete cento e setenta e quatro e meio Vier pra trás Teoricamente Ó O índice caindo lá Galera Olha que legal Ó Vamos fazer até uma vendinha No índice aqui Vou vender um contratinho Dobrar aqui no Cento e três Nove quatro Cinco e dobrar a mão de novo Aqui no cento e quatro mil Tá Tá ali Um contratinho Só pra não perder o bonde Dois contratinhos Pra não perder o bonde Colocar a saidinha aqui Trinta pontinhos Tá Se pegar Pegou Vem que tem neném É mais uma operaçãozinha Bacaninha Tá lá Tá lá Cento e quatro mil pontos Não perdemos mais Tá galera Vou proteger No cento e quatro Cento e vinte Cento e quatro Cento e vinte Tá Sete contratinhos Vou colocar mais um contratinho Porque se me stopar E não pular o stop Eu tô fora da operação No índice Tá Se descer e me pagar No cento e quatro Show Mas agora Como ele apresentou Uma reversão E o bull power Virou positivo Ele pode ficar Comprado Tá galera Vou me desfazendo De parcial Aqui no índice Porque Eu de fato Estou com receio Olha lá Meu médio Onde ficou Ó Quatro contratinhos Vou fazendo Trailing Tá Vou tirar aqui Deixar quatro Contratinhos aqui Se ele pegar Ele me paga Aqui embaixo Se ele me stopar Tô fora do jogo Lá em cima Tá galera Não limpou a filinha Dos cento e quatro mil E cem pontos Se Ah Limpou Tô fora do jogo No índice Tá galera Scalping reativo Pra dentro da cabeça Com calma Com paciência Vamos na doleta Vamos na doleta agora Doleta agora Abaixo do jogo Abaixo do eixo horizontal Bull power Também está abaixo Do eixo horizontal Não deu a saidinha Nossa ali BTG tá aumentando O volume de venda É muito interessante Que a gente cape o gato Galera ó Tem um grande volume Aqui nessa região Aqui ó Né De venda 3774 3774 Torcicolo Gostaria que rompesse o topo Mas em virtude do horário Eu tô planejando Capar o gato Galera Tô fora do índice Tem um grande volume De compra aqui Se romper a região Do 3774 3775 e meio Hoje é festa Lá no meu AP É Não tô vendo Ativo atuando Em nada Aqui ela tá quietinha Ela é que tá mais comprada No mensal Mas não tá Não tô vendo Ela Não tô vendo A cara dela Aqui no Times and Trades 3774 Se romper Fica legal pra nós Hein Vamos lá Parcial no 3774 E meio Boom power Sem volume Na doleta Quem avisa Amigo é Quem avisa Amigo é Vou sair com um Aqui que já tá Demorando muito Não evoluiu Stopzinho De 4 Aqui agora Tá galera Tá lá Ajustado Stop Entrou volume De compra No índice Hein Olha lá Olha o trend Quality Galera Boom power O valorzinho Já tá Perdendo volume É Bacana Fazer uma vendinha Aqui Hein É que esse Aliviei uma No dólar Hein Aliviei um contratinho Na doleta Genial Agrediu 263 Contratos XP Agrediu A compra Mercada Bradesco Agrediu Venda No cheio Muita calma Nessa hora Vou aliviar Mais um contratinho Aqui no 3 e meio Galera Vem que tem neném Olha lá O BS agrediu 246 contratos Sem Itaú Meu Deus Vem que tem neném Acho que vão levar Esse mercado Lá pra cima Agora Agora eles podem Levar esse mercadinho Lá pra cima Vou cancelar O stopzinho Aqui Vou colocar O stop Com 3 Aqui Tá Vou tirar Um contratinho Lá de cima Deixar ele Romper topo Agora lá Galera Olha que legal Protegido Aqui Pode cancelar Esse stop Aqui Já tô protegido Se subir Show Se cair Vou colocar Stop total Aqui Vem que tem neném Agora vamos torcer Pro índice Fazer um fundo Aqui Se o índice Fazer fundo Galera Fica bom Pra nós Se ganhar Essa região Aqui galera Olha que maravilha Olha que maravilha Que será Olha aqui Meu Deus Vem que tem neném Vamos melhorar O médico Mais um Aqui Vou aliviar Mais um Aqui ó Olha que bacana Galera Show de bola Training stop 73 Se romper 75 76 Paga legal Tamo fora do jogo Só amanhã Se estopar No 3773 E meio Estopamos Estamos fora do jogo Galera Vamos lá Performance zoom Tá aí o resultadozinho Máximo 18 contratinhos Alarme do demônio Tela principal Ih galera Estopou Estopou Não evoluiu Estamos fora do jogo Não pegou stop ainda Não pegou stop ainda Olha lá Entrou o Bradesco Agredindo a compra Vamos lá Bradescão Vamos levar esse mercado Pra cima Não estopa não Olha o índice Ah galera O índice tá dando alta Vai derrubar o dólar Agora estamos fora do jogo Se triscar no 73 Se alguém agredir 73 Estamos fora do jogo Ninguém agrediu 73 ainda Olha lá galera Vem que tem neném O índice rompeu A ver o up Galera Estamos fora do jogo Galera Quase Não foi desta vez Felizmente Saímos Bonitinho Aqui né Estava aguardando O rompimento da máxima No dólar Mas tem alvo Aqui pra ele ir Olha lá Olha lá Tem alvo pra ele ir lá Romper a máxima Com tranquilidade Não foi desta vez O que a gente faz galera Pente fino Tô morrendo De dor aqui no pescoço Com torcicolo Fenômeno elástico Faz o pente fino Aqui ó Na ordem Verifique se não tem Nenhuma ordem aberta Entendeu? Clica lá Duas vezes no xizinho Duas vezes no xizinho Duas vezes no xizinho E duas vezes no xizinho Né? Tira a ordem Tira A senha da Profit Chart Pro Né? Não opero mais hoje Tela principal Tamo aqui Vamos fazer Um Pente fino aqui No relatório de performance Tá lá galera Doze operações Operação mais alavancada Foi a operação Que eu fiz no índice Né? Cheguei a ficar com Quinze contratinhos Na mão Dezesseis Se eu não me engano Não lembro E tá lá Doze operações Hoje Todas com No máximo Um Dois Cinco Quinze contratinhos Sempre levinho Né? Trocando E posicionando Os stops Né? Estopar Posiciona de novo Estopar Vai fazendo Scalping Reativo Né? Porque Assim fica Muito mais fácil Você gerenciar O teu risco É claro Que tem que ter habilidade Não faça isso Em conta real Treina bastante Em casa Né? É possível Viver de day trade É possível Contrafatos Não há argumentos Mas Se você não se dedicar Será perda de tempo E dinheiro Tá bom? Vou ficando por aqui Desejo a todos vocês Uma ótima semana De muitos treinos Dedique-se E quem não se cadastrou Ainda no curso gratuito Quer aprender um pouquinho Começar a entender O que é mercado futuro O que é book O que é times and trades Os jargões de mercado O que é tomar O que é bater Entra lá na descrição A descrição do meu vídeo Tem lá curso gratuito Tape reading Né? Para iniciantes Você vai começar A se familiarizar Né? E depois Você vai baixar O simulador Vai treinar Mais um montão De meses Para você ficar bom E aí você pode adotar Isso aqui como tua profissão Tá bom? Do contrário Não sai do teu emprego Para ser trader Não aconselho nem um pouco Porque você vai acabar Se frustrando E vai perder tempo Olha esse dólar agora Galera Acabou de romper o topo aqui Ainda não rompeu Mas vai romper Mas felizmente Nós saímos No positivo Tá bom? Vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até a próxima Videoaula do mendigão Tchau galera Fui Fiquem com Deus Chama a vinheta Ha! Gain! Tchau